MÚSICA Fala galera, beleza? Eu sou o Beto E bom galera, hoje trago pra vocês o mod de mochila para o Minecraft Pocket Edition 0.14.0 Sim galera, vamos ter aqui agora a mochila pra você tá podendo guardar os seus itens, né? Quando o seu inventário tiver lotado aquela hora lá e não tem o que você fazer, daí você pode tá utilizando a mochila É muito fera mesmo e no vídeo de hoje trago pra vocês o mod da Backpack Bom galera, para a instalação desse mod é muito simples mesmo Vocês vão aí na descrição e vão baixar um arquivo .js Daí vocês vêm aqui no seu Block Launcher, daí vocês vão vir na sua chave de configurações Vão vir em Manage Mod Painscripts e vão selecionar Backpack Mochilas Daí é só isso mesmo galera, o mod não vai precisar de textura, isso que é mais legal Bom, a questão de criador, cara, eu não achei o criador Mas se você for o criador você pode tá entrando em contato que eu vou deixar aí os créditos pra você, beleza? Bom, pra você tá utilizando a mochila é muito simples Vocês vão precisar de um couro Não galera, não vai modificar nem nada, tipo assim, vai tirar o craft do couro Vai continuar sendo normal, vai dar pra você craftar as armaduras Só vai mudar que agora com ele dá pra você usar como mochila Olha, quando você pegar um couro e apertar no chão Vai aparecer meio que um baú Mas daí você vai falar, ah Beto, nasce um baú e vai ficar aqui Não galera, vai nascer o baú e ele vai sumir E pode ficar tranquilo, cara, se você coloca tipo assim, sem querer No seu minério de diamante, não vai acontecer nada, né? Eu vou mostrar com o lápis azul, ele cantou com o diamante agora Mas olha, coloquei aqui ó, a minha mochila Daí agora eu saio e vai voltar o bloco de minério Então dá pra você fazer a sua mochila aí de boa Não vai tá sumindo o bloco, vai voltar Só vai nascer, né? E depois vai sumir e voltar o bloco Tem vez, galera, que vai tá bugando, né? Daí você vai ter que abrir três vezes, né? Ali ó, eu abri uma vez, daí fechou sozinho Daí eu abri outra e ficou de boa E olha, dá pra eu guardar qualquer item que eu quiser Deixa eu mostrar aqui pra vocês Beleza galera, já peguei aqui alguns itens, né? E olha, eu abro a mochila, peraí ó Bugou um pouquinho, mas já deu E olha, eu consigo guardar qualquer item Aí galera, eu não falei Mas tem a possibilidade de você guardar O couro, né? Que vai ser a sua mochila Daí você fala Nossa Beto, eu perdi minha mochila? Não, você pega, abre e olha Deixa eu abrir aqui a mochila, peraí Tá meio bugadinho, cara, olha Mas aí, abriu E dá pra eu recuperar meu couro aqui, né? Pode ficar tranquilo, cara Que essa mochila também A mochila funciona certinho, né? Olha, os seus itens vão estar aqui Pode ficar tranquilo, cara Você pode andar pra caramba Que seus itens vão estar aqui Eles não vão sumir, não Mas bom, esse aqui foi o mod É um mod até que bem simples Mas é muito bom para a sua sobrevivência Você que tá precisando aí De espaço E não tem como você tá fazendo um baú Não quer guardar os seus itens agora Dá pra você guardar Em apenas um couro Mas é isso galera E espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe o seu like aí embaixo Que é muito importante mesmo Se inscreva aí no canal E me siga lá no Twitter Mas é isso galera Até mais E me siga lá no Twitter 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 E me siga lá no Twitter